In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus Vobiscon. Etcum Spiritus Tuo. Dominus Vobiscon. Dominus Vobiscon. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Inscreveram-se para participar nesta Assembleia um grupo da Polónia, um grupo dos Estados Unidos e um grupo da Espanha. O Senhor esteja convosco. Enscreveram-se para participar nesta Assembleia um grupo da Polónia. O Senhor esteja convosco. O Senhor se ata avec vous. Pans Vami Acendemos as nossas velas no sírio pascal cantando Senhor, Tu és a luz Ilumina a terra inteira Tu és a luz Ilumina a minha vida Senhor, Tu és a luz Ilumina a terra inteira Tu és a luz Ilumina a minha vida Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor terra inteira Cantai ao Senhor bem dizer o Seu nome Senhor, Tu és a luz Ilumina a terra inteira Tu és a luz Ilumina a minha vida Pública entre as nações a Sua glória Em todos os povos as Suas maravilhas O Senhor é grande e digno de louvor O Senhor é grande e digno de louvor O Senhor é grande e digno de louvor Ilumina a terra inteira Tu és a luz O Senhor é grande e digno de louvor Senhor, que sois o Criador da luz E em Jesus Cristo nos desta graça de vencer as trevas do pecado Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor E por interção da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz Fazei que percebemos na fé Até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Dói ao Senhor, ó família dos povos Amém 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 Que eu vi a terra e a terra, tu és só Deus, que eu vi a minha vida. Há momentos que estamos aqui na capelinha, recorremos a vós, batemos à porta do vosso coração, nós os vossos filhos queridos, que não nos cansais de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Nesta hora escura, vim de socorrer-nos e consolar-nos. Nesta noite, ao meditarmos os mistérios gozosos do Rosário, repetimos com intensidade as palavras, A ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Por intercessão de Nossa Senhora, pedimos ao Senhor, o Deus da paz, que toque os corações dos homens e conceda a paz à Ucrânia e a todo o mundo. Primeiro mistério, a anunciação do anjo a Maria de Nazaré. Disse-lhe o anjo, Maria não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hades conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vais chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, a cheia de Deus, é mulher lucidamente crente, livremente serva e obediente, responsável e consciente mãe, plenamente e sempre fiel ao Senhor. Maria, por cheia de graça, é mulher nova, é mãe do homem novo, ela é a primeira criatura de toda a humanidade. Pai nosso que esteja no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que esteja no céu, que é o Senhor que esteja no céu, que é o Senhor que esteja no céu, que é o Senhor que esteja no céu, que é a nós o que esteja no céu, que é o Senhor que esteja no céu, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, agora, amém, 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 amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Glória à Pátria, e Filho e aovo, e Espírito e Santo, Senhor, e a Pátria, e a Pátria, e a Pátria, e a Pátria, o Senhor é convosco, e a Pátria, amém. Ó Maria concebida sem pecado, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. É a almação dos pátios, e a Pátria, amém. Na vossa virginal maternidade Nasceu o Senhor, o Salvador do mundo Aquele cujo amor foi tão fecundo Que deu a vida eterna humanidade Mãe de igreja, regina unha Amo e sócio, amo e sócio Segundo o mistério, a visitação de Maria à sua prima Isabel Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho E dirigiu-se à pressa para a montanha A uma cidade da Judéia Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria O menino saltou-lhe de alegria no seio E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Então, erguendo a voz, exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre E donde me é dado que venha ter comigo A mãe do meu Senhor Tocada pela saudação Iluminada pelo Espírito Santo Numa atitude de louvor Isabel aclama Maria como a bendita A primeira, a mais importante Entre todas as mulheres do mundo e da história Porque acreditou no cumprimento de tudo Isabel intui com clara evidência Que a fé de Maria é o segredo de tudo O que está a acontecer A fé de Maria dá a luz verde a Deus Para pôr em marcha o seu plano de salvação Graças à fé de Maria O Filho de Deus já se encontra no mundo dos homens E os homens já começaram a experimentar A alegria da salvação Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoai-nos a quem nos tem ofendido E não deixeis queira em tentação Nos livremos do mal Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Glória à Pátria Filho Espírito e Santo Amém 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 Oh Maria concebida sem mecado Amém Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém Cristo de cuja morte nasce a vida Vos confia o Maria Vos confia o Maria o mundo inteiro Assim vos fiz o divino ao cordeiro Dos amens a pastora desta vida Amém Amém Terceiro mistério O nascimento de Jesus No princípio existia o Verbo, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus, por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se carne e veio habitar connosco, e nós contemplámos a sua glória, a glória que possui como o Filho unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. No nascimento não tem lugar na hospedaria de Belém, quando a sua vida está em perigo, ameaçada por Herodes, apenas pode contar com as outras crianças pobres, com a proteção dos seus pais. Nos longos anos passados em Nazaré, vive como um simples cidadão comum, nada faz extraordinário possa chamar a atenção dos seus concidadãos. Por isso mesmo, todos o olhavam e consideravam apenas como o Filho do Carpinteiro e de Maria. Rezemos por todos aqueles que nascem no seio de uma guerra. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora é a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora é a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Agora é a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com nós, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O vosso coração é amorado, em que Deus sua glória manifesta. Estrela não existe, senão está, quando buscáis a luz, não vento nada. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. O vosso coração é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora em ordem da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Amém. Quinto Mistério O Encontro do Menino Jesus no Templo Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando eles chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Três dias depois, encontraram-no no Templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos, quando se ouviam, estavam estufados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes Por que me procuráveis? Não sabias que devias estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Jesus tem como interlocutores os doutores da lei, com os quais se encontrará e discutirá, muitas vezes ao longo do seu ministério. Por outro lado, Jesus quer esclarecer desde aquele momento que o templo no qual se praticava um culto sem amor e em volta do qual se tinha montado o comércio lucrativo era a casa do meu pai. Jesus lembra a Maria e José que ele tem um pai ao qual deve obedecer. Irmãos e irmãs, façamos deste santuário realmente um espaço e oportunidade de encontro com o Senhor nosso Deus. Pai nosso que esteja no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso ventre, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso ventre, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso nome. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Glória à Mátria e Filho e ao Espírito e Santo Sigo terra de princípio e com quem sempre E em século a século e em nome Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno A vossa proteção nos acolhemos Mãe de Deus, Mãe dos homens confessivos Mãe de Deus, Mãe dos homens confessivos Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa Pedimos a todos guardem a distância de segurança Aclamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Mãe dos homens confessivos A presa de moio, a comodaria 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 Ave Maria The Virgin Maria Encerclado with life Our own dearest mother And heaven's delight Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Foi aos pastoreños Que a Virgem falou Desde então nas almas Louva-nos brilhou Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave Maria Com doces Palavras Andou-nos Jesus A Virgem Maria Para nos salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Rezemos pela conversão dos pecadores Let us pray for the conversions of sinners Pregamo para la conversión de pecatóri Ave, ave Maria Ave Maria Grazie a plena Dominus Tecum Benedictatu Ingleribus Et benedictus Frutos Ventris Tu Iesus Santa Maria Santa Maria Amém Santa Maria Amém 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 San Jose Amém Amém Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações, que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. A três pastores sentos, a Madre de Deus descobre o mistério do seu coração. Amém. Amém. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave, Mãe da Igreja, ouvir-se em Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico agora-lhe Objeti Religiosi. Bendito já este Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre me veis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na humildade do Espírito Santo. Amém. Saudemos Nossa Senhora. Salve, Regina. Mãe, misericórdia, Vem, adoncendo, És desnostra santa. Mãe, pão a luz, Mãe, sume, Sile e arve, Ote e suspiraаче, Mãe, %7, Che Dêc predês e cruentes, E lámã, rio em 2016. Con Maria e达, Oficatã só você, Que Deus move, Mãe, sã Virtí beliefs, Amém. 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 Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Let us praise the Lord. Boa noite a tutti e benediciamo al Signore. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.